Então seguimos na procura do problema, tentando solucionar o problema, a moto toda desmontada Já o mecânico está avaliando peça por peça para tentar achá-la, porque que ela não liga Está aí, vai instalar o comando avançado já E a bomba vácuo Eu estava tomando um pau ontem que eu não estava achando de se liga Tu vê, né? E eu vi que aquilo ali não podia ser se liga E aí Obrigado por assistir.